A estação central do Recife foi construída em 1888 pela estrada de ferro Recife a Caruaru. É uma ferrovia que tinha o objetivo de ligar a capital pernambucana a essa cidade do agresto do estado. Era muito bonito, era importante o trem em Recife. No início do século XX, a companhia inglesa Great Western, que já atuava em Pernambuco em uma outra ferrovia desde o século XIX, tornou-se a única concessionária de todas as linhas pernambucanas. E então foi responsável pela centralização dos trens de passageiros aqui na estação central. Eu trabalhava com serviço de oficina, consertando locomotivas. Era naquele tempo chamado Caldeireiro. Mais à frente, essa linha tornou-se a estrada de ferro central de Pernambuco e foi sendo gradativamente prolongada até alcançar na metade do século XX o sertão de Pernambuco, o extremo sertão de Pernambuco em Salgueiro. Tinha um trem de carga e tinha um trem de passageiros. Porque o trem de carga, ele transportava diversas coisas lá do interior. Era até peru, galinha, peru. Ele descarregava aqui ou se não lá em Coqueral, chamava-se de Pateral. Então a estação central, que por sua localização no bairro de São José, já era uma das mais importantes estações aqui da capital pernambucana, consolidou-se como o principal ponto de embarque ferroviário da cidade do Recife. O passageiro tinha um de primeira classe e tinha um de segunda classe. Era um bilhete. Você comprava um bilhete de primeira classe, você escolhia. Ou se não, de segunda classe. Entre 72 e 83, a estação era o museu do trem e, ao mesmo tempo, a estação ferroviária. A atual versão do museu, inaugurada em 2014, conta com a exposição de longa duração, chegada e partida à memória do trem em Pernambuco. A SEUCHO SAVA A SEUCHO SAVA A några queda base com o Nope. A SEUCHO SAVA